E aí pessoal, beleza? Vamos aqui começar mais uma gameplay. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui pra vocês o Little Nightmares. Ele é um jogo de terror indie que foi lançado em 2017. E eu fiquei sabendo da existência desse jogo recentemente. Eu estava assistindo uns vídeos no canal do Carl Level, que faz gameplays de jogos indie de terror. E acabei me deparando com esse jogo aqui. E eu achei ele bem interessante. Eu gostei bastante do visual dele, a arte dele é muito bonita. E ele tem uma história bem misteriosa, daquelas que revela muito pouco e te deixa com a boca atrás da orelha. E foi isso que me chamou a atenção nesse jogo aqui. Então a gente vai estar fazendo aqui a gameplay dele. Eu vou tentar terminar o jogo, coletando todos os itens. E a gente vai fazer também as DLCs que foram lançadas pra esse jogo aqui, que são três, se eu não me engano. Vou passar aqui rapidinho uma sinopse bem básica da história, só pra gente ter um ponto até inicial. Mas eu não quero revelar muita coisa a respeito da história pra gente poder acompanhar no decorrer da jornada. Então, uma menina faminta de nove anos, chamada Six, está presa na Bokkara, que é um navio misterioso que segue os caprichos de criaturas doentes e poderosas. Depois de acordo nas profundidades mais baixas de Bokkara, Six, que é o nome da pesquisa principal, né? Decide escapar do seu confinamento, tendo momentos regulares de fome expulsante. Então, esse aqui é o básico da história. Revelar mais do que isso seria spoilers. A gente quer acompanhar a história e deixar que ela se revele por si mesma. Esse jogo aqui tem um key que me lembra muito Aiko, do Playstation 1. Que é aquele jogo que você não sabe nada sobre os personagens, não sabe o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, você fica instigado pra saber no que vai dar aquela história ali. Então, é basicamente a sensação que eu tive quando eu joguei esse jogo. É a terceira vez que eu estou tentando fazer gameplay desse jogo aqui. Nas duas primeiras eu gravei a gameplay toda, terminei o jogo. Só que a qualidade do vídeo ficou muito, muito, muito ruim. Aí eu fiquei pensando se eu lançaria no canal a gameplay com essa qualidade de vídeo. Aí eu fiquei meio com receio. Acho que a qualidade estava muito ruim pra lançar no canal. Aí eu acabei pesquisando outros programas de captura de vídeo. E achei um que conseguiu rodar legal esse jogo aqui. Dito isso, vamos começar então aqui a nossa gameplay sem enrolação. Vamos aqui pro novo jogo. E vamos lá. Ele tem umas telas de load um pouquinho demoradinho. Geralmente essas de introdução do jogo demoram bastante pra iniciar. Mas depois vai tranquilo. E vamos lá. E a gente está aí. E a gente está controlando a Six. Ela acabou de apontar de um sonho. E a gente está dentro do navio chamado Pokkara. Então aqui começa a nossa aventura. A princípio o objetivo aqui vai ser tentar fugir desse navio. Mas à medida que a gente for avançando vocês vão ver que bastante coisas bizarras vão começar a acontecer nesse lugar aqui. É bem legal. Vale a pena. Vamos começar então sem enrolação. Eu tenho um isqueirozinho que me ajuda nesses lugares escuros. Escuros, né? A gente passa boa parte do jogo em lugares escuros. Então é interessante estar sempre usando isso aqui. Aí aqui está um dos colecionáveis que a gente vai pegar. Que é essas lamparinas aqui que a gente tem que acender com a vela. Com isqueiro quer dizer. E são lamparinas e velas que a gente vai encontrar mais pra frente. São 29 se eu não me engano no total. Além disso tem 10 estátuas pra poder quebrar. E 13 criaturinhas pra gente encontrar também. Vamos lá então prosseguir aqui. Aqui a gente encontra a primeira estátua. A gente quebra ela e conta com um colecionável também. Eu gosto bastante da estética desse jogo. Ela tem uma coisa que me remete muito a surrealismo. Tipo o Salvador Dalí. Tipo o design desses móveis esticados. Que me lembra muito o Salvador Dalí. A proposta a gente tem um sujeito enforcado aqui. Que a gente não sabe quem é. Mas está morto aí. A gente vai pegar aqui essa cadeira agora. E vai arrastar ela até a porta. Pra poder abrir a maçaleta aqui. Que a gente acha mais uma lamparina pra acender. E a primeira criaturinha que a gente vai ter que encontrar. A gente abraça ela e vai contar como colecionável. Depois que a gente abraça ela. Ela meio que fica seguindo a gente. Fazendo o que a gente faz. Engraçadinho até. Aqui tem que ter cuidado com esses bichos que caem do teto. Porque se eles pegarem a gente, a gente morre na hora. Então a gente tem que ir desviando deles. Pra não ter perigo de perder aqui. Puxar essa lavata aqui. Aqui embaixo vai ter a terceira da farinha. Aqui embaixo vai ter a terceira da farinha. Aqui tem mais uma lamparina. Aqui não é a quarta que a gente está pegando. Aqui embaixo vai ter a terceira da farinha. Aqui embaixo vai ter a terceira da farinha. O que é isso? 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 O que é isso?